Olá, meus amigos e minhas amigas, é um prazer muito grande estar aqui com você, gravando aqui esse vídeo para uma notícia muito importante para você que investe em ações. Hoje pela manhã, a Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda. Vou gravar um outro vídeo mais completo com alguns detalhes, algumas novidades na declaração do Imposto de Renda 2023. Mas esse vídeo aqui é um vídeo muito importante porque é algo que mudou totalmente para quem investe em ações, para quem tem investimento no mercado financeiro. Até então, nós tínhamos um regramento que vinha se repetindo todos os anos que obrigava qualquer pessoa que investiu no mercado financeiro, seja com um real, a declarar o seu Imposto de Renda. Estava todo mundo que cadastrou numa corretora e fez o investimento, comprou uma ação e já estava obrigado. A partir desse ano, a Receita divulgou essa novidade que eu vou compartilhar com você agora, bem rapidamente, sempre peço para que você compartilhe esse conteúdo e dá o like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque é uma notícia importante, é algo novo. Eu acredito que muita gente não sabe disso e isso pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. A regra mudou, né? Então, antes, como eu disse, você tinha a obrigatoriedade de declarar as suas ações independente da quantidade que você comprou no exercício no ano. A partir de agora, temos aí exceções. Temos aí uma regra que vai limitar, eu acredito que vai diminuir bastante a quantidade de pessoas que investem, começaram a investir, são novos investidores e estariam obrigados somente por essa regra. A partir de agora, você vai ter uma faixa aí que vai estar fora dessa obrigatoriedade. Quem são essas pessoas, né? Quem realizou operações na Bolsa de Valores no ano de 2022 e vai declarar agora, em 2023, e teve uma soma superior a 40 mil reais ou apurou ganhos líquidos sujeito a imposto de renda, terá que declarar. Isso significa o quê? Que se você comprou ações na Bolsa de Valores e vendeu, alienou ações durante o ano de 2022, você comprou e vendeu, e as suas vendas não ultrapassaram a 40 mil reais no ano de 2022, você não está obrigado a declarar. Claro que se você tem uma situação que ocorreu em relação à segunda hipótese, que é a apuração de um ganho líquido mensal. Por exemplo, você fez uma única venda durante o ano de 2022 e essa venda foi a mais de 20 mil reais e você teve que apurar ali o ganho de capital, você teve que apurar ali o imposto de renda para recolher sobre essa operação. Aí você estaria obrigado para essa segunda opção. Agora, Paulo, eu só comprei ações no ano de 2022. Não vendi, não alinei, não fiz nada, só comprei e as minhas ações estão lá investidas. Eu tenho que declarar essas ações? Eu sou obrigado somente por essa questão de ter comprado ações a declarar essas ações? Não, você não é mais obrigado. A partir desse ano, a Receita Federal colocou esse limite de 40 mil para você que vendeu até 40 mil, agora você que não vendeu, você já automaticamente está fora dessa questão da alienação acima de 40 mil. Obviamente, existem outros motivos que vão te levar a obrigar a você declarar. Vou gravar no outro vídeo, mas esse vídeo é específico para quem comprou ações. Então, comprei ações, não vendi nada, você não tem que declarar. Comprei ações, a minha soma, durante o ano de 2022. Deixa eu voltar para mim aqui para ficar mais fácil de explicar. Comprei ações no ano de 2022 e não ultrapassou a 40 mil. E em nenhum mês eu tive uma venda acima de 20 mil, eu tive que fazer um recolhimento de imposto de renda ali na fonte, também não tenho que declarar. Paulo, eu fiz operação de day trade, eu comprei e vendi naquele dia. Se você fez operação de day trade, você teve que fazer ali a apuração de imposto de renda, então essa regra não cabe para você. Agora, se você é investidor que começou nesse ano de 2022, comprou e não vendeu ou vendeu abaixo de 40 mil, não teve retenção de imposto ali na fonte por uma operação de ganho líquido, enfim, você não vai ter essa obrigatoriedade. Então, isso muda bastante porque houve um incremento muito grande de novos investidores. Na B3, no ano de 2022, muita gente passou a investir em ações e muita gente apenas comprou, comprou as ações, estão lá paradas, estão lá valorizando, mas ainda não foram alienados, não foram vendidos. Então, você não vai precisar declarar como essa obrigatoriedade. É importante te atentar, como eu disse, existem outros motivos que você pode estar obrigado a declarar. Vou gravar um outro vídeo aqui mais completo sobre essas regras, mas em relação às ações, essa é a grande novidade para esse ano de 2023, ano-calendário 2022, tá bom? Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Fique aqui no canal, se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal, vai ter mais conteúdos aqui falando do imposto de renda. Aqui embaixo tem uns links que você pode falar comigo, pode falar com a minha equipe, pode falar com a nossa empresa, caso você precise de uma consultoria para te assessorar com as questões do imposto de renda nesse ano de 2023. Desejo para você muito sucesso, forte abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí